Hoje eu estou de frente com uma atriz! Ela já foi protagonista de novela das 6, das 7 e das 9. Já foi preta, empreguete e Helena. Seja bem-vinda ao De Frente com Masquinha, Thaís Araújo! Obrigada, masquinha! Thaís! 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 Estou morrendo de saudade de vocês! Thaís! 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 Aqui funciona assim, eu falo uma coisa e você diz a primeira coisa que vier na sua cabeça, tudo bem? Que legal! A cidade de onde você acha que vem 90% dos mascarados? Salvador! Teste de memória, senti um mascarado que realmente veio de Salvador! Realmente veio de Salvador! Não pode mostrar essas coisas pra mim não, gente! Não lembro! Pode passar? Ah, peraí, Tatal! O Manoel Araújo, a Manoel Araújo, porque a Tatal eu acho que não é exatamente de Salvador! A Manoel Araújo também não sei se é, mas eu vou citar a Manoel Araújo! Tá, 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 Manoel Araújo! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu tô toda aliviada! O sobrenome do ator Malvino? Salvador! A cidade do seu marido? Salvador! Um lugar pra gente gravar o Masked Singer nas próximas temporadas? Salvador! Um lugar e uma cantora para passar o carnaval? Salvador, cantora Ivete! Ei, Natália, estou com o sino! Um mascarado e um jurado que você levaria pra conhecer Salvador! Paulo Vieira, a Mamãe Abacate! Ou tá mais pra uma grávida de Taubaté? Taís Araújo por Taís Araújo! Salvador! É muito lindo ver como funciona a sua cabeça! Ha, 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 ha!